E brilho, mamãe! O mundo querendo o chai. A CIDADE NO BRASIL 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 o bota é um fio é aberto é aberto eu consegui ver a porta o bota é aberto Aqui é o Baisanaco Garden, onde o homem pôs seu nome. Estamos no estadio. A construção. Como é que deve ir para o lado aqui, pandegos? Aqui. Este é o estadio, galera. Olha esse estadio de college. Ok, este é o estadio da Universidade, mano. E os árbores são todos esses árbores aqui. Os árbores são todos os árbores. Os árbores são todos os árbores. A foto do meu fãs é seco. Como é que? Sim. 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 Vamos lá. Vamos lá. Woohoo, aqui vamos! Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Tremendo Island. Vamos lá. Vamos lá. Ah, look at those ships over there. And here we are in San Francisco. Are you guys excited? No, no. We built one of these. We built one of these. I know. O que é isso? Tem no outro lado. A mão direta. Tem uma estreita. Isso é legal. O que é isso? Fremont? Sim. Você vai em torno em torno, então depende de onde você quer ir. Como você quer ir. Você vai em torno. Eu vou te dar o fulso. Você vai te dar o fulso. É um pra você. Você vai saber que a sua estreita é melhor. Vamos lá. Vamos ao lado esquerdo. Fremont. Isso é no mata. Isso é no mata. Isso é isso. Isso é mission street. Isso é train de ir. Isso é isso. Isso é legal. Isso é legal. Olha só essas busses. Não são busses, gente. Não são busses, não são busses. O que você está falando? Abbey? Não são busses. Não são busses. Que vai no caminho. The vanidade door. A porta de carros. Não funciona. Não funciona. Não é um pouco de drogas aqui. Não é uma coisa quinta. Não. Vem lá no boca. Na Baia. Tome em torno. Você vai vindo direto? Vindo direto? Se você ver o bote ali na mão direita, esse é o bote de guerra. E aí, Mateo, tem uma barra aqui que vende tudo para o Lefty, chama-se o Lefty Store, e eu pensei, oh meu Deus, eu quero comprar tudo aqui para Mateo, e é um red light. E aí, Mateo, aqui está noite para caminhar um pouco, eu vou comprar aqui, podemos parquear um pouco? E agora nós vamos ir a parquear, só que não tem um parqueário, então temos que parquear eles aqui, em este parqueário que está aqui na mão esquerda, mas parece que é uns 10 dólares. Red light! Então eu vou levar você para um lugar onde podemos parquear os melhores gratuitos. O que ainda faz total sentido mudar para GEICO? Eles têm uma indústria liderada... O que é o adverso para Sol? Sol? Can you guys imagine being trapped on the island? Yeah. And you're a prisoner and you can't find a way to get out. And all around you is just water. Do you always get fed? I don't know. Maybe, maybe not. Who knows? Who knows? Is that extreme? That's pretty extreme. That's crazy. We couldn't even get on the street last time. I want to get into there. Because I can park there for free. I'm going to try to get in there now. This place is usually like packed. With so many people everywhere. But it's so dead. But today is, you know, Tuesday. Three hours. So is it? Weekend and holiday. Daily. You're freezing. Day. You're freezing. Feel freezing and seder. Yeah. Go to your Cyril. You're freezing. Get get . Uh. 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 Hello. Uh. 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 . . . . . . They're so pretty! So pretty, Mom! I know. They're really pretty. E olha essa bananaba, não? Não, eu vei! É uma bananaba! Olha isso, é uma bananaba! É uma bananaba! Todos nós! Eu estou muito feliz que você gostou dessa! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Ok! Eles são tão lindos! Eu posso encontrar uma lindos hoje. É uma nova bananaba que saiu! Vamos lá! Agora, vamos lá! E vou lá! Vai entrar na água! Isso parece que moto moto! É moto moto! Ele está lá! Meta moto! É moto moto! It's been so clean since this pandemic, that even whales can swim here. Where'd they go? They're underwater. They're gonna get food. I see something, but I'm not sure what I see. Colquitriess. Yeah, I see it, Taylor. I can get the bird. Taylor said he's a bird. That bird, like, right there. Orange. In the water. Yeah, it's orange. No, it's not orange. Oh, it's not. Yeah, no, no. Did you see that guy that's hurt? Yeah. Huh? Yeah. That's sad, huh? Yeah. Wait, which one? Where? Monterrey? Monterrey. Where, mom? Aw, it's like a little family. Oh, my God, that's a lot of them. A little family, mom. Depending on your family. They look happy. Don't tell me it's gonna land. 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 Thank you. Excuse me. Oh, my gosh. That was really close. I had so manyinkerod people have never trusted the city. You think I wish that if you've ever seen this city? At first, I thought there were otters. That's good at home. That was absolutely close. Oh, my gosh. diseased niets. Tell me that they were at licenses. Oh, my gosh. Why? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto